Olá, parabéns por adquirir o Energin Pro, um produto fitness da marca Genes. O Energin Pro é uma plataforma vibratória que estimula e trabalha o corpo todo, promovendo a contração muscular. Ela fortalece ossos e músculos em um curto espaço de tempo, tudo isso sem sair do lugar. Através das vibrações, a plataforma Energin Pro simula a ação de caminhar, trotar e correr, estimulando os sistemas muscular, cardiovascular, endócrino, linfático, nervoso, respiratório e ósseo. Uma combinação perfeita de estímulos. Você sabia que 10 minutos na plataforma equivalem a um exercício normal de uma hora ou mais? É isso mesmo! Neste tutorial, você vai aprender como montar e utilizar o seu equipamento. Mas antes, é importante lembrar que você deve consultar seu médico para a prática de qualquer atividade física e também ler o manual de instruções. Vamos começar! Escolha uma superfície sólida e nivelada para iniciarmos. Encontrou? Então agora abra a caixa e confira todos os itens inclusos nela. Uma plataforma vibratória, uma haste, um pino de ajuste, dois elásticos dinâmicos, um controle remoto, um cabo de energia, um manual de instruções e um guia de alimentação. Uma informação importante, o peso máximo suportado pela plataforma é de 120 quilos. Agora que você já conferiu todos os itens inclusos, vamos ligar a plataforma. Veja que ela tem rodinhas para facilitar o transporte e ventosas que fixam perfeitamente em superfícies lisas e niveladas. Comece encaixando o cabo de energia nesta entrada e, na sequência, ligue na tomada. Fique tranquilo, seu Energin Pro é bivolt. Agora, no lado de trás da plataforma, ligue esse botão vermelho aqui. Pronto! Você já pode usar o seu Energin Pro. Mas antes, vou te apresentar todas as funções disponíveis no display e no controle remoto. As funções da plataforma vão te ajudar a fazer o melhor uso do aparelho. Você pode escolher as funções no display ou no controle remoto. Todas elas podem ser acionadas através dos botões. Tempo! Ajusta o tempo de treino, entre 1 e 10 minutos. Liga-desliga. Como o nome já diz, liga e desliga a plataforma. Programa automático. Seleciona um dos três programas pré-definidos. P1, P2 e P3. Velocidade. Ajusta a velocidade de vibração da plataforma, que vai de 1 a 99. Play. No display tem a função de iniciar o treino. E no controle remoto, ele tem a função de iniciar e parar o treino. Pause. Disponível apenas no display. Interrompe o treino. 90 e 40. Ajusta a velocidade de forma mais rápida. Ainda no display, temos o mostrador de tempo e velocidade. E o receptor de controle remoto, que servem para você acompanhar o seu treino. Agora que você já conhece todos os botões e funções, vamos ver como utilizar a plataforma. Você pode usar a plataforma Energin Pro em dois modos, manual e automático. Para utilizar no modo manual, basta escolher o tempo do treino no botão Tempo, que pode ser de 1 a 10 minutos. Para ajustar, basta pressionar no controle ou no display. Para cima, para aumentar. Ou para baixo, para diminuir o tempo. Observe que no mostrador do display, aparecerá o tempo do exercício. Agora, suba na plataforma e pressione o Play no controle remoto ou no display. Após a contagem regressiva, a plataforma começa a vibrar na velocidade 1. Pronto! É hora de ajustar a velocidade de vibração da plataforma. Que, como você já sabe, vai de 1 a 99. Para aumentar a velocidade, basta apertar para cima. E para diminuir, basta apertar para baixo, no controle remoto ou no display. Caso queira, você pode mudar a velocidade rapidamente, utilizando o controle remoto, através dos botões 90 ou 40. Como você já sabe, a plataforma vibratória Energin Pro simula as ações de caminhar, trotar e correr. Para caminhar, mantenha os pés juntos sobre a imagem de caminhada. Essa aqui, no centro da plataforma. Para trotar, afaste levemente os pés até a imagem de trote. E para correr, afaste novamente os pés até a imagem de corrida. Observe e sinta que, quanto mais afastados os pés, maior a intensidade do treino. Durante o uso, o mostrador tempo exibe a sigla MA, que significa o uso no modo manual. E, alternadamente, mostra o tempo em contagem regressiva. Ao chegar no zero, a plataforma para. Você pode interromper o treino a qualquer momento. Basta pressionar no controle remoto o botão Play ou, no display, o botão Pause. Para desligar o Energin Pro, pressione o botão Desligar no controle remoto ou no display. Você também pode utilizar um dos três programas pré-definidos do Energin Pro. P1, P2 e P3. Eles intercalam a velocidade durante os 10 minutos de treino. P1, atividade leve. P2, atividade moderada. E P3, atividade intensa. Confira as velocidades em cada programa na tabela disponível no manual de instruções. Para escolher um dos três programas, basta pressionar o botão Programa no controle remoto ou no display. E selecionar P1, P2 ou P3. Em seguida, para iniciar o treino, pressione Play no controle ou no display. Para interromper o treino, pressione o botão Play no controle ou pause no display. Por fim, para desligar o Energin Pro, pressione o botão Liga-Desliga no controle remoto ou no display. Pronto! Agora você já sabe como utilizar sua exclusiva plataforma Energin Pro. E para dar mais intensidade no treino dos membros superiores, Energin Pro vem com esses dois elásticos dinâmicos com regulador de tensão. Com eles, é possível trabalhar bíceps, tríceps, peitoral e ombros. Na ponta de cada elástico, tem um mosquetão próprio para prender nesses furos. Aqui e aqui. Para ajustar a intensidade dos elásticos, é só abrir a capa do regulador de tensão. Desse jeito. Agora, altere o comprimento do elástico. Quanto menor a distância entre o mosquetão e o regulador, maior a intensidade. Ajustada a intensidade, escolha o programa de treino e inicie. Enquanto a plataforma vibra, puxe o elástico, trabalhando com mais intensidade na parte superior do corpo. Energin Pro trabalha o corpo inteiro. E também é possível intensificar o treino ou outras partes do corpo, apenas mudando a sua posição na plataforma. Quer ver só? Para intensificar o trabalho nos glúteos, coxas, pernas e abdômen, faça agachamentos durante o programa de treinos. Suba na plataforma. Alinhe os pés com os quadris. Alinhe a coluna. Agora agache, flexionando os joelhos. Volte para a posição inicial e repita o movimento. Mantenha os pés e a cabeça alinhada, o abdômen contraído e as costas retas. E para trabalhar braços, bíceps, tríceps, ombros e costas, apoie as mãos na plataforma e fique com o corpo bem reto. Desse jeito. Mantenha o abdômen contraído sem encostar o peito no chão. A plataforma Energin Pro vem com essa haste e tem a função de dar mais estabilidade durante o treino. Ela é composta por base, pinos de apoio para a plataforma, pino de ajuste, apoio de mão, suporte do controle remoto. Para utilizá-la, você deve realizar a montagem em dois simples passos. Passo 1. Retire totalmente a parte superior da haste. Vire assim, de um modo que o suporte do controle remoto fique virado para frente e os furos laterais fiquem alinhados com a entrada do pino de ajuste. Essa aqui. Agora, encaixe o pino de ajuste na haste, rosqueando até que fique firme. A haste do apoio do Energin Pro se adapta a pessoas de diferentes tamanhos, pois tem quatro opções de regulagem de altura. Para regular a altura, solte levemente o pino, puxe e solte na altura desejada. Para mais firmeza da haste, rosqueie totalmente o pino. Passo 2. Para posicionar a haste, levante a parte de trás da plataforma vibratória e posicione a haste de forma que ela fique centralizada. Atenção! Os pinos de apoio da base da haste indicam a proximidade máxima que ela deve estar da plataforma, ou seja, levemente encostada nos pinos, nunca sobre eles. Agora, encaixe o controle remoto nesta posição. Suba na plataforma, programe seu treino e deixe os músculos trabalharem. E para você que escolheu investir em mais versatilidade e ter resultados mais rápidos, comprou a solução completa, Energin Pro e Energin Pro 7. Vamos agora mostrar como montar e como usar o kit de acessórios. Para começar, confira todo o conteúdo da caixa do Energin Pro 7. Dois apoios de mão, um assento, uma estrutura metálica com pino, quatro arruelas, quatro parafusos e uma chave combinada Allen Phillips. Informação importante, Energin Pro 7 suporta o peso máximo de 120 quilos. A montagem do banco é muito simples. Pegue a estrutura metálica, gire cada uma das extremidades desse jeito. Agora, posicione a estrutura no assento e com a chave Allen Phillips, fixe bem os quatro parafusos com as quatro arruelas. Pronto, o banco já está montado. Para iniciar o seu uso, coloque ele no meio da plataforma, empurre o pino para baixo e rosqueie até o final, garantindo que o banco esteja firme. Com o banco montado e bem fixado, é só usar a criatividade e variar no treino. Para este tutorial, escolhemos quatro sugestões de exercícios com a plataforma e o banquinho. Veja só! Se você é um usuário iniciante na prática de atividades físicas e quer dar foco na região do abdômen e glúteos, basta escolher o programa de treino e simplesmente sentar no banco. Atenção com os pés, que devem sempre estar bem apoiados no chão. E para você que é um usuário intermediário ou avançado, após escolher o programa desejado, sente no banco. Segure nesses apoios de mão, nas laterais. Agora, flexione as pernas. Faça movimento de encolher e estender as pernas. Desse jeito. Observe que o tronco acompanha o movimento das pernas, fazendo força na região do abdômen. Outra opção é fazer um treino com foco no músculo do tríceps, esse aqui, na parte de trás do braço. Para fazer, após escolher um programa de treino, fique de costas para a plataforma. Estenda as pernas e segure nos apoios de mão. Agora, flexione os cotovelos, descendo o corpo e apoiando o seu peso nos braços. Retorne à posição inicial, sem estender os cotovelos. E repita novamente. Caso queira fazer um treino concentrado para fortalecimento e tonificação do peito e braço, use esses apoios de mão. Remova o banco, girando o pino. Agora, encaixe os dois apoios nesses furos existentes na plataforma. Selecione o programa de treino, se posicione, apoie as mãos nos pegadores e inicie o movimento, abaixando o corpo até que seu peito chegue pertinho da plataforma. Suba o corpo até quase esticar os cotovelos. Repita o movimento. Lembre-se de manter o abdômen contraído e de não encostar o peito no chão. Dica! Se você for iniciante, realize esse exercício com os joelhos apoiados no chão. Muito bem! Viu só como é simples e fácil montar e utilizar o seu Energin Pro e Energin Pro 7? Só com eles, é possível trabalhar todos os músculos do seu corpo. E como você viu, basta realizar várias posições sobre a plataforma durante no máximo 10 minutos para obter resultados desejados como uma barriga tonificada. Bom treino e até a próxima!